Terapias para o braço, fala e escrita. Bom, e aí eu vou acrescentar na afasia aqui, que a pessoa perguntou se pode ter cura. Então, terapia para o braço, fala e escrita. Fala e escrita e a afasia é com a fono, né? Então, assim, a gente precisa... Tem muitos pacientes que não fazem fono constante e que, às vezes, a gente não consegue se comunicar. A afasia, dependendo do caso, pode melhorar circunstancialmente por essa reorganização cerebral. E a questão da cura cabe a mesma coisa para a especificidade, que eu falei anteriormente. O AVC não tem cura. E a afasia é um comprometimento dado pelo AVC, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar em recuperação, reabilitação e não necessariamente em relação à cura. Terapia para o braço, terapia do espelho, eletroestimulação, interface cérebro-máquina, tentar fragmentar a função para entender exatamente como você está fazendo esse movimento, por que você não está fazendo o movimento da forma como deveria, sabe? Então, eu acho que uma boa avaliação, antes mesmo da terapia, a gente brinca com os alunos que estão aí em formação. A avaliação é a alma da terapia, né? Então, uma boa avaliação pode conduzir muito as terapias. E a tecnologia vem como aliada e realmente para que a gente possa melhorar aí as terapêuticas. Massagem pode contribuir na recuperação do membro sequelado, principalmente se tiver uma alteração sensorial perceptual. Uma boa massagem e aí uma massagem direcionada no fuso neuromuscular ajuda a modular tônus. Então, pode. Pode contribuir no membro sequelado. Faz parte massagem, vibração no fuso neuromuscular, que é bem no meio do músculo, geralmente. é uma parte da terapêutica inicial, na grande parte aqui dos nossos pacientes. Música 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 Música